Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop trazendo pra vocês nosso review, nossa crítica sem spoilers do filme da Barbie estrelado por Margot Robbie. Acabei de chegar em casa agora de noite, assisti ao filme e a gente precisa muito conversar sobre o que foi essa onda rosa, esse fenômeno que tá chegando aí nos cinemas e levando muita, mas muita gente pra lotar todas as sessões, todas as salas. É um negócio impressionante. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e ajude o Soda Pop a atingir a marca dos 4 mil inscritos. Deixe seu like no vídeo que ele é muito importante para ajudar no nosso engajamento, no nosso alcance na plataforma do YouTube. Taca aquele like pra dar aquela moral e ativa aqui embaixo o botão do sininho pra você receber notificação. Aviso sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Então, falando aí agora do que é essa onda rosa que estamos vendo acontecer nos cinemas com a nossa querida atriz Margot Robbie no papel de Barbie, que nessa trama aqui desse filme, que é um negócio meio louco pra ser bem sincero com vocês, a gente vai ver a Barbie no mundo da Barbie-lândia, tendo aí a sua vida, o seu dia-a-dia, a sua rotina com outras bonecas Barbies e outros bonecos Ken. Só que, né, durante esse dia-a-dia, né, nessa vida que é muito perfeita, muito feliz para a boneca Barbie, a gente vai ver que a nossa Barbie estereotipada, né, como ela se apresenta, começa a ter alguns pensamentos meio distorcidos, começa a refletir, a pensar, e ela começa a perceber, né, que ela está mudando, que ela está diferente, o que vai motivar a boneca a sair da Barbie-lândia e conhecer o mundo real. Gente, o início do filme é um negócio muito mágico, que o público, com certeza, vai dar muita risada e vai se encantar ao mesmo tempo, especialmente, acho que o público feminino, né, que teve mais contato com a boneca Barbie, vai pegar muitas referências e muitas sutilezas e detalhes que o filme é recheado, que talvez boa parte do público masculino não seja capaz de identificar, mas sim, você vai perceber muitas coisas, independente de você ter brincado com a boneca ou não, porque é fato, né, que a Barbie, ela faz parte da vida de muita gente, direta ou indiretamente, independente de você ter brincado com a boneca ou não, você vai se envolver, você vai perceber coisas que você provavelmente já viu na sua infância, seja através de amiguinhas, vizinhas, brincando com a boneca, ou se você tem uma irmã mais nova que brincava de Barbie, ou se você percebia, né, se você assistia muitos comerciais de televisão da Barbie, porque tinha uma porrada, né, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, era propaganda da Barbie o tempo todo, e sempre um modelo com acessórios diferentes, então você provavelmente vai identificar, vai perceber aí, durante o filme, que existe sim, muitas referências de bonecas, modelos, figurinos, que a Barbie usou ao longo dos anos, e é um barato pegar cada uma dessas referências, provavelmente muita gente não vai conseguir pegar todas, mas elas estão lá, e é muito, mas muito divertido de acompanhar. Falando do nosso elenco, né, e destacando aqui a nossa querida Margot Robbie no papel da clássica boneca Barbie, né, loira dos olhos claros, né, dos olhos azuis, aquele padrão de beleza, né, que a gente tá acostumado a ver na boneca Barbie, ao lado do nosso boneco Ken, que é interpretado pelo ator Ryan Gosling, e assim, os dois dão um show, já não é de hoje que muita gente fala que a Margot Robbie é a Barbie em carne e osso, a primeira imagem que eu vi da Margot Robbie, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, é que ela era perfeita pra fazer papel de Barbie, e isso acabou se confirmando, né, porque de fato temos aí a Margot Robbie depois de tanto tempo dando vida a essa personagem brilhantemente, porque ela é engraçada, ela é ingênua, ela é inocente, ela é até um pouco debochada de uma forma inocente, boba, sem querer ser, mas acaba sendo, ela é, assim, dramática, emotiva, ela é um pouco de tudo nesse filme, ela vai ter momentos muito engraçados, momentos muito divertidos, e ela vai ter momentos, até eu diria bem dramáticos, o que me surpreendeu bastante, e mostra, assim, que o filme, ele brinca muito, com vários gêneros, ele não é um filme só comédia, ele não é um filme só musical, porque ele é muito, mas muito recheado de música, mas ele não é apenas isso, então é um filme que vai transitando por vários gêneros, e impressiona a versatilidade da Margot Robbie, de poder brincar com essas, tanto com esse lado bobo, inocente, da boneca Barbie, mas também de abraçar um lado mais sensível, por trás de tudo que a boneca significa, e é muito louco ver, ver como essas camadas vão sendo trabalhadas ao longo do filme, que é um filme de fato muito doido, e a gente tem aí o Ryan Gosling, interpretando o boneco Ken, de uma maneira engraçada, mas ao mesmo tempo mostrando que ele também tem um lado ali dele, meio problemático, meio melancólico, meio insatisfeito, enfim, a gente vai poder ver um pouco dessas camadas, tanto dela como dele, e é muito interessante a maneira como o filme vai brincando com isso, e a gente vai conhecendo melhor cada um deles, sem contar todo o elenco de versões de Barbie e de Ken, que o filme é recheado, a gente tem aí participações especiais do Simu Liu, na verdade ele tem ali um destaque bacana também no filme, a gente tem o ator John Cena, que de fato faz uma participação especial, a gente tem a Dua Lipa, a gente tem um elenco muito, mas muito grande, e que assim, cada um tem ali seu espaço para brilhar, para ter um destaque, o que eu achei um ponto positivo muito grande para o filme, que soube aproveitar o seu elenco, mesmo com todas as limitações, você vê que todos ali tem um espaçozinho para poder se destacar, sem contar a participação do boneco Alan, que se falava muito que o personagem, o boneco Alan não tinha uma participação muito grande no filme, mas eu achei que ele teve uma participação bacana, então assim, é interessante ver como as piadas, os momentos cômicos vão funcionando, mas os momentos também de emocionar, estão ali no filme, e é maravilhoso de poder ver isso acontecer, sinceramente, se eu tivesse que destacar talvez um ponto negativo para a Barbie, talvez seja a condução de alguns momentos ali, em alguns momentos chaves do enredo, que eu esperava uma coisa e acabou sendo outra, não é algo que estrague o filme, mas eu senti que eles perderam ali algumas oportunidades, muito, muito boas, que o roteiro poderia ter tocado em alguns assuntos, que não tocou, que é uma pena, mas isso não muda, o impacto que esse filme vai causar nas pessoas, e assim, gostei de ver que eles conseguiram tocar em algumas feridas, em algumas questões ali envolvendo a Mattel, de brincar com o lado ruim que a Barbie pode ter influenciado na nossa sociedade, então isso não foi poupado, o que eu achei ótimo, e assim gente, uma nota de 0 a 5 para esse filme, eu vou dar nota 4, 4 sodas, muito bom, Margot Robbie e Ryan Gosling, são maravilhosos, é a Barbie e o Ken, perfeitos, e assim gente, acho que é um filme que vai divertir, vai talvez fazer algumas pessoas até repensarem algumas coisas, o que eu acho muito bom, muito válido, mas acima de tudo, ele entretém, ele diverte, e ele vai aquecer aí o coração do público, sem a menor dúvida, o final é um negócio assim, muito, mas muito bom, muito divertido, o final assim, a última cena, as últimas cenas são emocionantes, mas terminam numa cena assim, que é muito divertida, e eu acho que a galera vai dar muita risada com isso, mas é isso gente, essa foi a nossa crítica, nosso review sem spoilers, Barbie já está disponível nos cinemas, assistam, se divirtam, e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da Barbie, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, o que você achou do filme, gostou, não gostou, fala aí, que eu quero saber a sua experiência, vendo esse filme no cinema, eu vou ficando por aqui, até a próxima, com mais, Soda Pop, Yeah!